Salve rapaziada, aqui é Razuco com o desde o Atari e os projetos de ferreiro do jogo Lego Senhor dos Anéis Vamos aí pegar aqui um dos últimos, né? A gente já tem 28 dos 30 Vamos marcar aqui esse que tá aqui na torre amaldiçoada aqui, como é o nome desse pedaço aqui? Mordor, isso aqui Então aqui em Mordor, vamos vir pra cá, tá escrito grandão no mapa, é que eu tô já meio loucão, né mano? Depois de tanto tempo aqui nessa terra média, você fica meio xarope, velho Vamos chegar lá É aqui ó, na torre a gente já começa a ver ele brilhando lá em cima Bom, acho que não vai ter grandes dificuldades Vamos só botar aqui o Legolas O Legolas? É Legolas? Não é, né? O Legolas, vamos subir aqui Ih, caramba Isso aqui eu já tive esse problema da outra vez que eu fui pegar esse... Esse projeto Que o personagem não conseguia, simplesmente não conseguia subir ali Deixa eu tentar com o personagem que não seja o Legolas Olha lá, ele fica travado aqui e não sobe Vou tentar pular dando a volta aqui Ai, caramba, isso aqui já aconteceu antes Queria saber aí, queria que vocês comentassem... Aí, consegui Se acontece com vocês também esses problemas aí Consegui, não sei o que eu fiz Beleza São os fogos de artifício e dimitril Vamos lá Para abrir e vamos lá no ferreiro forjar Essas belezinhas Essas belezinhas Para quem não sabe, ó O ferreiro fica aqui nesse ícone branco, né Sempre é bom dizer Porque apesar de a gente já ter feito isso 29 vezes Pode ter gente que está aqui pela primeira vez e não está entendendo Certo A gente vem aqui para abrir Vamos entrar aqui no ferreiro E escolher o projeto aqui Que vai custar uma pequena fortuna Sabia, 16 blocos dimitril Meu Deus do céu Vamos lá, tomara que vala a pena, né Vamos pagar aqui para o ferreiro Aí, só faltam dois agora O 29 Na verdade Deixa eu ver Não, na verdade falta um Eu acho que esse chapéu aqui Ele já vem desbloqueado Já meio de... De fábrica, viu Deixa eu só ver uma coisa aqui Calma aí Agora já, já foi Agora eu vejo Vamos pisar aqui Ai, que bonito, né, meu A partilherinha tudo verdinha ali, ó Com os bagulhinhos verdes Puta, que delícia Tá, consegui esse bagulho aqui Do São João Falta de artifício É, ainda faltam dois É engraçado, né Deixa eu contar aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis Doze Dezoito Vinte, vinte, vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis, vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Trinta Ué Não estou entendendo isso aqui Ah, tá Só falta um Porque o outro eu já tenho Tá Fogo de artifício Dimitril Vamos lá A gente vem aqui em tesouro Vamos encontrar aqui os fogos Será que dá pra disparar aqui dentro? Ó Que louco Calma aí Deixa eu ir pro lugar que tenha mais Destruição, né Destruição Aqui, ó É isso? Ah, ele explode de tal lá em cima Vamos ver o seguinte aqui Calma aí Não dá pra eu mirar em nada, né Calma, cara Vai só com a ferramenta que eu te dei Não dá pra matar o amiguinho, não É isso Paguei dezesseis milhas Por isso Eu não consigo nem mirar Como é que eu sei onde ele tá atirando? Ó lá Explodiu Não sei aonde Ah, legal É tipo uma varinha mágica do Gandalf Só que sem a mágica, né Mágica dos chineses aí Bacana Comenta aí o que você achou Dos fogos de artifício Dimitril Eu achei muito caro Pra pouca coisa Mas tem que ter todos, né Deixa eu ver aqui como é que eu tô 23% e meio Meu Deus do céu Me abençoa aqui Pra chegar no 100% Por favor Beleza? Comenta aí embaixo o que você achou Já falei isso, né Tô repetindo Se você já é inscrito no canal Muitíssimo obrigado pelos likes Pelos compartilhamentos Os comentários fantásticos E tudo mais, né Não vou nem ficar falando tudo O que vocês fazem aqui Tinha que ter um vídeo só pra isso Se você não é inscrito no canal Dá uma olhada lá Mais de 2 mil vídeos aí Com o melhor conteúdo De Lego Pra você Jogos Lego é lá no Desde do Atari Dá uma olhada Se você curte Jogos do Lego E se você Ah, cara Que ele vai E se você gostar Se inscreve lá Beleza? Vou ficando por aqui Mas Não sai desde do Atari Fica bem ligeiro Que daqui a pouco Tem mais vídeos bacanas Tchau 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 Tchau